Fala galerinha ligada aqui no blog do Footwalk, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 e hoje galera vamos aí para mais um vídeo da nossa série os melhores jogadores do PES dessa vez galera nós vamos fazer aqui a lista dos jogadores que chutam mais forte o pessoal pediu aí, então vamos lá galera, eu reuni aqui então os 12 jogadores que mais chutam forte eu poderia ter feito uma lista aí dos 20 que chutam mais forte, mas eu acredito que um chute forte ali forte mesmo é para cima de 90 de habilidade, então ficou aqui 12 caras na nossa lista, tem goleiro no meio e vamos lá galera, tem muito cara que vocês não conhecem também e jogador que chuta forte é muito importante para falta frontal algum, aquele tipo de falta cara a cara com goleiro geralmente jogador que chuta forte, goleirão vai dar um rebote né e se o jogador também for mais de ataque né, for ponta, centroavante também vai levar mais perigo em chutes né, qualquer chute com cara que bate forte na bola certa o goleiro dificilmente vai conseguir agarrar e isso vai ocasionar rebote e tudo mais pessoal então vamos lá galera, começando a lista aqui pelo Ayala, jogador paraguaio aí do Ginásia La Plata jogador que tem pessoal, 91 de força de chute, eu particularmente não conheço esse jogador tá mas ele parece ser um jogador bom aí na cobrança de falta né, um cara que bate com efeito ó tem 84 com a cobrança de efeito, é um jogador também que tem um bom passe alto ali fora isso pessoal, não tem mais nada de muito útil nele, é um cara que já tem 30 anos de idade então não é daqueles caras que vai valer a pena assim você contratar na Master League outro cara bom aqui na lista é o Proto pessoal, goleirão veterano da Bélgica e da Lazio esse goleiro aqui já foi até da seleção belga se não me engano o Proto tem 89 de força de chute, lembrando que a força de chute pro goleiro vai se render bem na reposição de bola né galera o goleirão vai chutar mais longe a bola, é melhor pra ligar contra-ataque também quando você, o time adversário tiver em cima ali do goleiro, ele conseguir segurar a bola a bola vai mais longe na reposição né, 89 então de força de chute pro Proto é o goleiro aí que entrou na lista, ele e o Ederson estão na lista hein outro cara bom aqui na força de chute é o Babel, jogador holandês aí o Ryan Babel tem 90 de força de chute pessoal, eu gosto muito desse jogador aqui e ainda bem que ele voltou pro PES né, ficou sumido aí por um tempo mas o Babel, além de ponta esquerda, ele joga também de centroavante, segundo atacante é um jogador muito legal de se ter no time tá pessoal ele tem 32 anos, no MyClub ele rende bem também, se não me engano tem até jogador com overall bombado do Babel já no MyClub é um jogador bem legal aí, pega bem na bola também pessoal Kolarov tá na lista né, sempre tá na lista o Kolarov tem um coixe de mula, criança Kolarov tem 90 de força de chute e é um jogador que joga demais tá pessoal gosto muito do Kolarov, bom lateral na marcação, bom pra bater falta cruza muito bem a bola também é um grande jogador, muito importante também uma arma que você tem aí no seu time se você tiver o Kolarov né, na cobrança de falta realmente o chute com o cara que bate forte também vai mais rápido né galera dificulta ainda mais a defesa do goleiro outro mito aqui da lista é o Hulk 94 de força de chute o Hulk tá jogando lá na China, mas continua bombado né pessoal o Hulk é um ótimo jogador aqui no jogo muita gente nem lembra que ele existe e também nem dá muita moral pra ele mas é um bom ponta direita tá galera joga também de centroavante de segundo atacante faz muito gol e é um jogador bem completo né tem velocidade, tem contato físico toca bem a bola também jogador aí que eu gosto bastante o Hulk de 32 anos outro na lista é o Xhaka 91 de força de chute volantão aí do Arsenal o Xhaka é um jogador bem de armação tá pessoal mas é um cara que bate também de fora da área né um jogador que eu gosto bastante também um jogador que tem ali ó nas habilidades chute de longe ó chute com o peito do pé chute com decolagem então pra você que joga aí com o Arsenal arrisca uns chutinhos de fora da área com o Xhaka aí beleza galera o cara que mais chuta forte no PES é esse aqui pessoal é o Naldo o zagueirão brasileiro o Naldo é mito hein cara pra quem não conhece o Naldo aí é um cara muito muito bom tenho ele no meu time do MyClub chuta forte demais é bom cabeçador também além de ser bom zagueiro pessoal um cara que é bem legal colocar ele pra bater falta aí frontal ao goleiro porque difícil o goleiro segurar e quando pega na zaga às vezes também desvia pra dentro do gol já fiz gol assim com o Naldo é um jogador que apesar de tudo pessoal ele não tem ali habilidade de chute de fora da área mas ele tem chute com o peito do pé que é aquela famosa o famoso que nunca o shot galera aquele chute que a bola vai é quicando lá e cai na frente do goleiro assim é aquele chute que eu fiz até tutorial aqui ensinando no canal já o Naldo é muito bom nesse quesito e é o cara que mais chuta forte tá galera outro da nossa lista bombadaço é o Marco Ancensio bom jogador aqui do Real Madrid tem 90 de força de chute é um jogador também bem completo de meio campo pessoal gosto bastante do Marco Ancensio apesar da sua estamina ser bem fraca é um cara que bate bem fora da área pra quem tem ele no time aí use bastante essa qualidade dele que é o chute de longe tá galera muito bom jogador também outro mito aqui é o Lukaku pessoal centroavante Lukaku também é bombado na força de chute tem 90 ali é pra um centroavante chutar forte pessoal realmente é meio caminho andado né difícil o goleiro segurar qualquer chute dele sai uma cacetada mesmo e realmente é um jogador completo Lukaku já apareceu em outras listas aqui do do canal e é um jogador que eu gosto bastante também acho que não tem ninguém que não gosta do Lukaku aqui no do PES né galera centroavante completaço outro goleiro da lista é o Ederson pessoal tem 89 de força de chute é a mesma coisa que eu falei do Proto é um jogador que na reposição de bola também repõe mais longe e o Ederson além de tudo com certeza vai aparecer na lista aí dos melhores goleiros né o Ederson joga demais e é um goleiro tecnicamente também muito bom pessoal outro da lista é o Gareth Bale 92 de força de chute o Gareth Bale já foi muito melhor no PES já foi muito mais bombado mas continua sendo aí um ótimo ponta direita pessoal corre bastante chuta bem fora da área jogador que se acertar o chute pro gol vai levar perigo e 92 de força de chute é uma senhora bomba também na cobrança de falta pessoal primeiro lugar da lista ficou né com Cristiano Ronaldo tá mais lento nesse PES o Ronaldo mas força de chute dele é 94 é um dos caras que chutam mais forte dentro do PES e é um jogador também muito completo dos melhores jogadores aí do jogo né pessoal tá então a lista dos 12 caras que tem um coice de mula na perna jogadores assim que vão dar do goleiro ao ataque e é muito importante pessoal quanto mais perto do gol o cara que chuta forte ficar mas perigo ele vai levar realmente é uma qualidade boa aí pra você conseguir um rebote pra você conseguir levar perigo mesmo pro goleiro adversário espero que vocês tenham gostado pessoal pra quem apostou aí em alguns nomes que não estão na lista fazer o que né galera eu selecionei do 90 pra cima mas fora isso tem muitos outros caras que chutam bem também no jogo e que tem uma boa força de chute beleza galera muito obrigado por assistir tamo junto pessoal valeu e vida longa ao footrock fui